Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Seagio of the Magie aqui no canal do Aki. Mas por aí ter vocês comigo, um joguinho muito legal que ainda tá em early access, mas já me surpreendeu muito, por isso eu resolvi trazer pra você, tá bom? Antes de começar, eu quero te dizer que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelos desenvolvedores do Seagio of the Magie. Então, se você quer dar uma força aqui, tanto pro canal quanto pro desenvolvedor, o link tá aqui na descrição. Clica lá, coloca na sua wishlist, não se esqueça de seguir o pessoal no Twitter, seguir o pessoal no Discord, vamos montar a comunidade aqui que eu tenho certeza que você vai gostar desse jogo. Então, vem comigo e olha só, galera. Pra começar, galera, eu vou pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo, que é um conteúdo que eu sempre trago pra você. E também, se você gostaria de ver mais alguma coisa desse jogo aqui, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer uma minissérie, tá bom? Legal. Então, vamos jogar aqui, vamos começar uma nova partida. E galera, esse jogo aqui, né, ele tá em early access, versão 0.03, tá? Versão alfa aqui, basicamente. Então, muita coisa que você tá vendo aqui, principalmente gráfico, tela, menu, essas coisas, vai mudar, tá bom? Então, fica tranquilo que o jogo ainda vai ser mais bonito que isso e já me agradou, tá bom? Legal, né? Então, vamos lá. Isso aqui é a equipe que a gente começa, galera, e essa aqui é uma equipe que eu tenho que desbloquear, eu ainda não consegui desbloquear, porque eu preciso de mil pontos aqui. E também nós podemos montar a nossa equipe também, eventualmente, quando as outras estiverem abertas, tá vendo? Então, essa é a ideia do jogo. Bom, então, vamos jogar com essa equipe aqui. O que que acontece? Se esse jogo é um jogo estilo Slade Spire, a diferença é que o combate, ele envolve o combate tático com cartas, com aquele combate do Slade Spire, tá? Então, você posiciona essas unidades e você utiliza as cartas pra fazê-las agirem, tá? Vocês vão ver conforme a gente foi jogando aqui. É importante dizer que cada um dos heróis aqui, ele tem uma habilidade especial e ele tem uma passiva diferente, tudo bem? Legal. Então, vamos prosseguir aqui, vamos começar a nossa jogatina, que vocês vão ver o que que eu estou falando. Vamos começar por embaixo aqui, galera, porque aqui tem, se bem que aqui tem um tesouro, né? Esse tesouro aqui me interessa, eu posso vir aqui, pegar isso aqui e depois vir pro tesouro, né? Uhum, acho que eu gostei. Vamos por embaixo aqui, galera, e vamos ver o que que acontece. Olha só, nós temos que posicionar nosso cara, porque isso aqui faz parte do combate tático do jogo, tá bom? Então, vamos posicionar esse cara, hum, acho que pode ser aqui, vamos posicionar o arqueiro aqui e o mago aqui. O mago, ele vai tancar uma boa parte, não gostei desse posicionamento, não. Vamos voltar tudo aqui, pessoal. Você, então, vai... Pior que eu acho que não tem jeito de fazer muito melhor. O pior, galera, é que eu acho que não tem jeito de fazer muito melhor. No geral, você quer que o mago fique posicionado entre os carinhas assim. Eu acho que isso aqui tá ok. Talvez aqui embaixo. Vamos fazer isso, pronto. Assim tá bom, perfeito. Vamos começar a partida. Legal. Olha só, galera, quando eu aperto aqui, eu sei qual que vai ser a ação desses caras. Primeiro esse cara vai agir, depois esse e depois esse. Tudo bem? Legal. É isso que eu quero contar pra vocês. Além disso, você tem as suas cartas aqui, você utiliza as cartas pra fazer ações, como eu disse pra vocês. Cada campeão, ele tem uma carta aqui. Se a gente clicar aqui, nós vemos todo o nosso deck, tá bom? Então, eu vou jogar com essas cartas aqui o tempo todo. Quando as cartas, as sete cartas aqui foram empuxadas, que eu colocar tudo na pilha de descarte, elas voltam pra cá. Tá bom? Legal. Então, vamos voltar e vamos começar a jogar. Primeiro, eu acho que defesa aqui faz muito sentido pra gente. Vamos pôr defesa nesse carinha, porque eu acho que ele vai tancar. Outra coisa que seria muito interessante seria matar esse cara aqui, só que eu não me posicionei pra matar ele. Eu não acho que a gente vai conseguir mesmo. Tá. Eu vou colocar essa carta aqui. Na real, pessoal, eu vou colocar essa carta. Vamos atacar, vai. Forever. Vamos atacar aqui. Aqui. É, não. Na verdade, a gente consegue derrubar esse cara aqui, o que já... Uh, não consegui. Faltou uma cartinha aqui. Tudo bem. Vou terminar o turno, esse cara aqui tem 4 de armadura, esse cara aqui tem 10, 60 de vida. Ele tomou um dano aqui, mas parou na armadura. Esse cara aqui tomou 2 de dano. Esse cara aqui vai fazer o quê? Simplesmente ficou parado ali. Tá ótimo. Perfeito. Então, vamos... Vamos utilizar a provocação, porque dar uma armadura pra esse cara aqui tá ótimo. Além disso, nós poderíamos... Nós poderíamos derrubar esse cara aqui embaixo, pra ele não atacar. Legal. Eu posso conceder mais armadura pra esse cara, ou eu posso tentar derrubar esse. Eu acho que a gente consegue derrubar esse cara, então vamos derrubar ele. Uh, não consegue. Crap, crap, crap. E se eu andar, eu vier pra cá, eu acho que eu ainda não consigo derrubar ele. Vai ficar faltando um de dano. Crap. Tudo bem. Ok. Feito. É porque a arqueira, pessoal, ela tem uma quantidade mínima de espaço que ela tem que ter pra conseguir atacar os outros, tudo bem? Por isso que a gente não conseguiu fazer ali. Legal. Então, aqui... Bom, isso aqui meio que já acabou. Não é verdade. Vamos colocar uma hora defensiva aqui, que eu vou colocar a 9 de armadura pra todo mundo. E, além disso, nós vamos utilizar o cajado mágico aqui pra derrubar esse carinha. Perfeito, ok? Então, sobrou só você. Você vai ficar atacando o guerreiro aqui, então a gente não vai sofrer dano, basicamente. Legal. Então, dá pra a gente derrubar esse cara? Na verdade, dá. Vamos derrubar aqui. Mas, ó. Eu dei armadura pra ele, galera. Isso foi um misclick do tamanho do universo. Eu não acredito que eu fiz isso. Tá bom. Vamos... Ai, meu Deus. O que que eu fiz, cara? Eu dei armadura pro bichinho. Eu não fiz isso, velho. Meu Deus do céu. Mas, tá bom. Agora a gente derrubou... Opa! Isso aqui é armadura mágica. Para com isso. Por favor. E a gente ainda não consegue derrubar o cara. E aí? Tudo bem. Deixa eu colocar... Oito de armadura aqui. Pronto. Ok. Passa o turno. Ele vai tentar atacar a gente. Não vai conseguir. Quer dizer, vai parar na nossa defesa, né? E agora a gente derruba esse cara. Afinal, a gente não tava vendo as cartas certas pra gente derrubar. Tá vendo, velho? E quando você passa, tem as recompensas, né? Vamos pegar esse vinte e quatro de ouro. Foi pro nosso pool de ouro aqui. Vamos pegar uma cartinha pro nosso baralho aqui. A cartinha. Cinco de dano, mais três de dano de combate por cada turno. Por cada turno que essa carta vai oferecer no suporte. Hum... Fica muito interessante. Essa carta aqui é muito legal. Perfuração, seis de dano. Seu ao perder HP, aplicador de sangramento. Muito interessante também. E cone de fogo. Que causa oito de dano em forma de cone. A quatro caras. Isso aqui é muito bom pra dar dano em área, né? Vou pegar perfuração. Eu gosto muito de causar dano com o arqueiro. Eu realmente achei que isso é uma das melhores estratégias que a gente pode utilizar aqui. Eu achei um viajante. O grupo vê uma figura solitária sentada nas sombras. A figura olha pra cima percebendo a companhia. É um homem abatido. Escanético e de olhos esbucalhados. Tremendo. Ele se levanta com esforço e aproxima-se vagarosamente. Vejantes, por favor. Eu sou o senhores miserável. Eu fui amaldiçoado. Provavelmente eu sou compensado muito bem. Se puder compartilhar alguns dos meus fardos. Adiciono uma carta de ferimento no baralho. Eu ganho uma relíquia. Adiciono uma carta de lixo no baralho. Eu ganho um ouro. Ou recusar a proposta. Bom, relíquia costuma ser uma coisa muito boa. E apesar de ser o ferimento ali, né? Essa carta em pedimento é só um arranhãozinho. Legal. Então, vamos pegar isso aqui. E eu ganhei essa relíquia aqui no canto. Então, banta a preservação no início do turno consegue ser de amadura ao campeão com menos vida. Bem interessante, tá? Legal. Então, ganhamos uma bela relíquia aqui. Eu vou por cima agora, porque eu quero vir nesse tesouro aqui, tá bom, galera? Então, vamos lá. Dessa vez os caras estão... Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse cara... Aqui. Vou colocar o arqueiro aqui e o mago aqui. Eu acho que isso aqui tá ok. Certo? A gente pode começar. Vamos lá. Eu tenho destreza que me dá cinco de armadura. A gente pode fazer isso. A gente tem armadura mágica. Vamos conceder armadura pra esse cara aqui também. Eu tenho cajado mágico e disparo. Só que... É, eu posso... Vamos guardar o disparo, na real. Vou guardar ele aqui. Perfeito. E eu vou utilizar o cajado nesse cara. Tudo bem? Legal. Então, o disparo, pessoal, no próximo turno, eu vou poder utilizar ele de gratuito. Por quê? Porque eu guardei ele no suporte, tá? Isso pode ser muito interessante quando você quer fazer alguns combos. Muito interessante mesmo, sabe? Vocês vão ver. Ok? Esse cara chegou aqui. Então, agora esse dano aqui, ele é gratuito, ó. Tá vendo que eu não gastei mana pra fazer ele? Então, é muito interessante quando a gente pode fazer isso. Eu vou utilizar a provocação nesse cara. Acho que é uma boa ideia. E, além do mais, a gente vai utilizar o cajado aqui pra gente causar dano nesse cara. A gente causou provocação ali. Seria interessante a gente utilizar mais armadura. Acho que nem precisava. Talvez eu tenha utilizado demais aqui. Era melhor guardar os portos aqui. Mas tudo bem. Legal. 15 de armadura. Ele vai tomar dano desse cara e desse cara agora. Certo? Tomou aqui um pouco de dano. Esse cara vai andar. Não conseguiu fazer nada. Interessantíssimo, né? Acho que a gente consegue derrubar esse cara ou usar aura defensiva, que é bem interessante. Vamos. Eu tenho perfuração. Tá. A gente consegue derrubar esses caras. Só que esse cara tomaria dano, né? Um 10, 10. É, realmente esses caras tomariam dano. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar assim. E eu vou utilizar isso aqui. Pronto. Assim ninguém vai tomar dano e a gente tem o próximo turno pra terminar isso aqui. Vamos lá, mãe. Ô, Daryl. Ela tá com o de cima. Ela tá com você. Uh. Inesperado foi isso. Inesperado. Tá bom. E agora, pessoal? Nós vamos com... Primeiramente você. Eu tenho 5 de armadura por zero. Eu acho que isso tá ok. Esse cara aqui a gente consegue derrubar. E aqui a gente consegue botar defesa. Bem como mais armadura mágica. Vamos colocar... No caso, vamos utilizar esse ataque aqui de uma vez por todas. E vamos botar armadura mágica guardada aqui. Se no próximo turno a gente precisar. E o quanto de dano que ele vai gastar? 9 de dano aqui. Não... Foi tranquilo, né? Cara, essa relíquia, ela é muito forte. Meu Deus. Muito, muito, muito forte. Eu teria que mover a minha arqueira aqui. Vou mover ela pra cá. Pra gente conseguir fazer os disparos, tá bom? Caso seja necessário. Eu vou na real. Ele causou 8 de dano. 7 de dano. Tá bom. A gente consegue matar esse cara, né? Mais 8 de dano aqui. E ele tá morto. Yes! 24 de ouro. Vamos colocar mais uma carta no baralho. 10 de dano. 2 lift na mão. Não quero mais lixo, tá? Não quero mais nada. Se bem que isso aqui é zero. Que é bem interessante. Causa 4 de armadura. Ganha 4 de armadura. E causa 4 de dano. Empurra uma casa pra trás. O que pode ser interessante. Acúmulo ganha 2 de armadura por cada carta guardada no suporte. O que é interessante também. Vamos com o ataque vazio, vai. Acho que pode ser um pouco mais útil do que as outras. Perfeito. Vamos aqui no eventozinho agora, galera. Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui. 25 de ouro e lágrima congelada. No fim do turno, todos os campeões ganham 1 de armadura. 2 de armadura por cada carta guardada no suporte. Ou seja, guardar carta no suporte está ficando cada vez mais interessante, né? Bem aqui, pessoal, nós temos um descanso, tá vendo? E sinceramente ir no descanso vai ser interessante porque nós vamos poder aprimorar cartas. Na verdade era um elite, tá bom? Mandei mal. Uh, 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 tá bom. Vamos enfrentar esse elite aqui então, pessoal. Vou colocar você aqui. A arqueira aqui. O mago aqui. Botar esse cara aqui pra cima. E a gente inicia o combate, beleza? Beleza, né? Por enquanto a gente não consegue acertar ele. Eu acho que ele não vai conseguir se movimentar até eu também. Ele não consegue. Ele consegue atacar só até aqui. Então tá ótimo. Vamos lá. Eu quero... Vamos guardar tudo aqui. Que possível. Vamos guardar a armadura. A gente pode precisar no próximo. Vamos guardar os disparos também. Os disparos são muito bons, tá bom? Termino o turno. Guardamos tudo aqui. Não fizemos nada. Esse cara ganhou a armadura que é a passiva dele. Perfeito. E agora, pessoal. Eu ainda não consigo utilizar várias das coisas aqui. Seria interessante. Vamos guardar isso aqui. Os cajados eu consigo utilizar lá, né? Perfeito. Só que eu vou precisar de armadura aqui dessa vez. Porque esse cara vai atacar. A armadura aqui vai ser importante. Eu vou guardar isso aqui no lixo. Eu posso utilizar você. Eu posso utilizar você. Eu posso... Qual que eu vou guardar, pessoal? Acho que eu vou guardar você. Eu posso utilizar você só pra utilizar. Perfeito. Fim do turno. Legal. Vamos ver o que ele vai fazer. Qual que vai ser a movimentação dele. Ele bufou a defesa dele um pouquinho. Interessante. Esse cara não vai se movimentar não, pô. Eu tô com o máximo guardado aqui. Eu consigo utilizar a provocação. Deixa eu ver se eu quero fazer isso. Eu tenho aura defensiva e tenho defesa. Tá bom. Eu quero fazer sim. Precisa a provocação. Daí a gente coloca aura defensiva pra aumentar a defesa em todo mundo. E vamos botar... Tá. Isso aqui a gente consegue acertar? Consegue. Acho que 14 defesa é o suficiente, né? Eu acho que é, pessoal. Vou utilizar isso aqui. Perfeito. E vamos guardar isso aqui. Beleza. Ok. Vamos lá. Ele se movimentou. Atacou esse cara aqui mesmo. Que tancou tudo. Muito bom. E agora a gente pode fazer um monte de ataque aqui, né, pessoal? Então, olha só. Dessa vez eu tenho... Eu praticamente não tenho armadura. Vamos fazer um disparo. Vamos lá. Vai ser um disparo à distância. Vai ser um conceder armadura pra cá. Vai ser um corte. E a gente pode disparar com tudo aqui agora. Sangramento. Legal. Pode ser isso aqui. Isso aqui. E isso aqui. Perfeito. Ficamos com um monte de lixo aqui na mão. Não é o ideal, mas tudo bem. Vamos descartar. Um. O cara veio em cima. Tá. Por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava, pessoal. Mas tá bom. Vou reposicionar ela. Eu tô achando que ele vai atacar o mago se eu me reposiciono daquele jeito. Tudo bem. Vamos fazer isso. Vamos botar uma aura defensiva aqui em todo mundo. Acho que estou ok. Vamos utilizar o cajado mágico aqui pra causar um pouco de dano. Legal. Então a gente tá com bastante armadura. Vamos ver se vamos tomar dano dessa vez. 13. Ele tende a atacar o cara com menos armadura. Não. Ele usou um negócio de movimento legal. Ahn. Vamos lá. Perfuração com sangramento. Perfeito. Mais um disparo. Esse cara aqui tá completamente sem armadura agora. Bem ruim. Talvez eu devesse tentar deixar ela tancar agora. Não há uma ideia. Não há uma ideia. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos já mandar coisa aqui. O mago provavelmente vai tomar dano, né? Vou colocar ela aqui. Pronto. Vamos ver se ele ataca ela ou se ele vai andar atrás do mago. Eu acho que ele vai andar atrás do mago. Legal. Vamos lá. Ok. Ela atacou. Ele atacou ela mesmo. Como esperado. Vamos com... O pessoal anda até aqui, né? That's not good. Tá. Vamos usar o disparo. Eu vou conceder armadura mágica pra ele. Você venha pra cá. Que isso é o pior. E vamos guardar o corte. Perfeito. Agora sim. Vamos ver que esse cara vai fazer. Desce. Um. Para de atacar ela, por favor. Vamos terminar o combate. Termina o combate com elite. Tomando muito dano, tá pessoal? O que não é o ideal. Adicionar uma carta no baralho. Sete armadura. Poder de penalidade. Eu ganhei mais essa carta aqui. Criar um obstáculo com um turno. Causa quatro de dano aos inimigos adjacentes. Concede quatro de armadura aos campeões adjacentes no final do turno. Criar um obstáculo por um turno. E causa quatro de dano a inimigos adjacentes. Concede quatro de armadura aos campeões adjacentes no final do turno. Muito interessante isso aqui, na verdade. Isso aqui tira um de alcance e dá mais um de poder. Isso aqui também é uma bela carta, né? Vou utilizar isso aqui. Acho que essa carta aqui é melhor. A gente pegou um âmbar aqui. O que isso faz? Sempre que você queimar uma carta pela primeira vez no turno, ganha um de mana. Interessante. Beleza. Vamos lá. Agora nós podemos ir para cá. Isso aqui é onde nós vamos comercializar, né? E comercializar, pessoal, é desde comprar uma carta até remover uma carta. Tem algumas coisas aqui também. Sempre que o campeão aplica um efeito negativo, um alvo, esse campeão ganha mais dois de armadura. Escolha duas cartas para manter em sua mão em vez de descartá-las no fim do turno. E tem a cada duas jogadas de um campeão em um turno, esse campeão ganha três de armadura. Isso aqui é bem interessante para a gente, né? Vamos comprar isso aqui. Vamos ver se tem alguma outra coisa que a gente quer. Causão de dano sempre que você jogar nessa carta. Menos um de custo de mana para este combate. Uau! Ímpeto é muito forte. Seja dano mais um de dano no turno sempre que você queira ganhar armadura. Muito interessante. Queima uma carta, ganha uma mana. Compra o custo em mana da carta queimada. Queima causoso. Interessante. E me experimenta mal. Não quero isso. Ganha dois poderes. Se tiver adjacente, o inimigo queima. Queima causoso uso. Hum. Vamos pegar o ímpeto. Ímpeto me parece bem interessante, ok? Vamos sair. E vamos lá, pessoal. Vamos vir para cá. Mais um combatezinho. Vou fazer ele aqui rapidinho, pessoal. Beleza, pessoal. Hora de fazer o disparo aqui, ó. Disparozinho. Derrubar com sucesso, certo? Ouro. Cartinha. Vamos pegar aqui em guarda. Em guarda é bem interessante. Vamos para a sua posição. Ele olhando o obstáculo. Não conta o movimento. Compra uma carta. É bem forte. Cone de fome. Calma de dano em forma de cone em quatro casos. Vamos pegar o salto. Achei interessante essa carta. Ok. Nós podemos agora vir para cá para descansar. Depois enfrentar um elite. Então podemos ir para o evento. Vamos para o evento. No evento, vamos ver o que a gente vai ganhar aqui. Ouro e faca cerimonial. Ouro e faca cerimonial para cada turno par. A gente aplica a vulnerabilidade dos ataques pares. Que é bem interessante. Depois nós podemos vir para cá para descansar, galera. Bom, no geral, eu acho que a arqueira é a que está pior, né? Talvez a gente possa fazer um descanso individual na arqueira. E colocar ela full de novo. Muito interessante. Vamos para o boss, galera. Agora o boss é um... O boss é complicado, galera. O boss não é simples, tá? Vamos tentar colocar esses caras aqui da melhor maneira possível. E o boss é um arqueiro. O boss é arqueiro, velho. Vai dar ruim. Vai tudo bem. Ok. Vamos lá, né? Vamos iniciar o combate aqui. Perfeito. Vamos... Eu vou guardar essa de destreza. Eventualmente a gente vai poder utilizar ela. Eu vou guardar isso aqui. Eu sinceramente acho... Que a gente não... Talvez se posicionar nesses lugares aqui não seja uma má ideia. Talvez se posicionar nesses lugares aqui não seja uma má ideia. Espero que eu não tenha entrado no range. Não entrei no range de ninguém. Perfeito. Eu acho que eu não preciso usar a aura defensiva. Vamos guardar isso aqui. Eu gostaria de usar... De guardar o disparo também. Provocação infelizmente não vai dar para usar, né? Ok. Tá ótimo. Terminou tudo. Opa. Esses caras virem. Vou ter que usar bem o mapa agora para mim. O cara veio ímpeto, né? Adoraria guardar. Na real, a gente pode usar essa armadura aqui. Guardar o ímpeto. Pronto. Infelizmente essas coisas aqui também não vai dar para usar, né? Alguma coisa que eu queira descartar. Tete de armadura, talvez? Vamos usar isso aqui. E vamos... E vamos... Vamos guardar o ímpeto. Pronto. E daqui. Legal. Acho que agora eu vou começar a levar ataques aqui. Ela aumenta a cor aqui em cima. Uh! Veio só da menina agora. Uau! Tá. Isso aqui pula para uma posição ignorando. Ah, tá. Entendi. Não pode pular para um lado e para o outro. Não era exatamente o que eu imaginava, não. Isso aqui causa sangramento. Pessoal, a coisa está complicada. Cada nível de poder aumenta o dano de ataque e a formação da armadura em mim. Ah, no início do próximo turno eu perco. Tá. Eu acho que é uma boa. Vamos usar isso aqui. Ok. Porque eu tenho vários ataques aqui que eu posso utilizar agora. Tá vendo? Eu posso causar 11 de dano. Vamos fazer as contas aqui agora. Vamos tentar começar a derrubar esses caras. Isso aqui causa sangramento e causa... E dá 11 de dano. Isso aqui dá mais 11 de dano. No total são 22. E nós temos o disparo. Que causa 11 de dano. Ou seja, a gente pode derrubar alguém. A gente pode derrubar alguém, galera. Vamos começar a derrubar nesse cara aqui. Disparo. Disparo. Eu vou levar muito dano na próxima. Não tem armadura. Ah, isso aqui é o que é isso. Agora é só 4. De vida. Posso tentar derrubar esse cara aqui também. 11. 22. Ele vai pra 11 e ele vai pra 15. Não consigo derrubar. Na real, consigo. Vamos derrubar esse cara aqui. E vamos causar perfuração. Ok. Mais um derrubado. O outro quase lá. Só que agora eu vou levar um monte de dano. Ult, 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 ult. Será que ele não conseguiu chegar ainda? Uau. Virou todo mundo. Homem de cal. Vou colocar a aula defensiva com certeza. Isso é muito bom. Eu tenho uns ataques aqui. E não vou gastar tanta mana. Utilizar isso aqui. Eu vou utilizar a provocação aqui. Pra que ela te ataque. Poderia guardar o cajado mágico agora, né? Vamos guardar o cajado mágico, pessoal. Perfeito. Eu gostaria de andar com você pra cá. Você pra cá. E você pra cá. Certo? Terminou tudo. Legal. Ela consegue me atacar ainda, eu acho. Ok. Out. Vai doer, né? Out, ult, ult. 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 Não contava com esse dado. Vamos lá. Preciso de armadoras. Eu preciso derrubar esse cara. Tem um sangramento que eu consigo causar. Ah, é. Bom, foi. Isso causa 10 de dano. Eu preciso de armadura. Porque são esses caras que não seguram. Vocês viram o que eu fiz, né, galera? Vocês viram. Tá bom. Opsi. Opsi. Sem querer, cara. Vamos usar o ataquezinho. Ok. O cara vai morrer, né? O pior que não veio nada, que eu consegui segurar ele. Agora, realmente ficou ruim. Vamos guardar essas coisas aqui. O salto também não me ajuda em nada. Vamos tentar... Correr com esse cara. Correr só um pra cá. É. Esse cara aqui morreu. Já era. Out. Out. Nossa. Quase. Tá. Eu consigo... Eu consigo... Eu tenho 7 de dano com 2 de sangramento. Acho que isso aqui é o suficiente pra matar você, certo? O que eu ainda não acerta nem. Esse cara tá muito no próximo. Não acerta ali embaixo. Tá bom. Então, vai você mesmo. Ah! Eu queria ter acertado o outro. Nossa. Muitos erros no mesmo turno, galera. O que ela vai fazer? Ela encheu a vida dela. Perfeito. Vou andar com esse cara. Ótico. Out. Legal. Vamos... Tem armadura? Não tem. Então... Olha só. Olha isso. Acho que dá mais um de poder. Nada ali ajuda. Vou guardar isso aqui pra gente utilizar mais um de poder na próxima. Tá mais aqui. Fim do turno. Meu carinha vai morrer ou não. Out. Ok. A aula defensiva é uma boa. Quem sabe a gente continua vindo, certo? Entendi a volta que ele deu, mas tudo bem. Vou sair de mais um pouco de armadura lá. E vamos tentar sobreviver mais um turno. Au! Au! Sai! Fica da mãe. Deu sangramento. Tá. Vamos lá. Com ímpeto. Me parece uma boa. Com armadura. Me parece uma boa também. E com corte. Bem como eu quero utilizar armadura em mim. Perfeito. Agora eu acho que ele vai atacar o mago, certo? Ele anda muito. E ainda aplica sangramento. Não merda isso. Eu quero pular o obstáculo pra cá. Perfeito. E agora vamos... Começar a dar dano nela. Isso não ajuda muito. Bota... 6 de armadura nela. E causa 7 danos. Vamos lá. Deixa eu continuar com isso aqui, pessoal. Porque, pessoal... Finalmente... Tá? Eu infelizmente perdi o guerreiro. Vou mostrar pra vocês o que é que acontece. Na verdade não vai acontecer nada. E como isso aqui é o boss... Nós vamos passar pra próxima fase, ó. Vamos pegar uma cartinha aqui. Vou pegar qualquer uma. Pode ser você. Ok. Vamos pegar um bônus aqui. Joia azul e tal. Vamos pegar uma joia amarela. Que dá mais um de... Um de mana por turno. Olha só. Então nós vencemos o primeiro ato. E estamos agora no segundo ato. Tudo bem? Então nosso guerreiro volta, pessoal. E agora... A gente pode continuar a nossa campanha aqui... Pra mais e mais atos... Assim. Dessa forma. Tudo bem, pessoal? Pessoal, pelo vídeo de hoje... Era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Seja off the mind aqui. Não se esqueça de clicar no link aqui embaixo. Mas por aí, tchau. Seja comigo. Queira abraço do ar. E até mais. Tchau, tchau.